Tá bom. Vem cá, delegado, vem cá, vem cá, Michelle Obama e vem cá, Tome. Está na hora de apresentar eles que dominam a notícia, eles que mostram total credibilidade em cada palavra, em cada fala. Senhoras e senhores, vos apresento, eles do Crítica Notícia, Nayanda Amorim, Dante Graça e... Temos boas notícias, boas notícias que temos hoje. Hoje, Siqueira, nós vamos trazer um assunto polêmico aqui para a bancada da Crítica Notícia. A gente vai falar sobre a exigência, possível exigência, do passaporte vacinal para que as crianças compareçam às escolas nessa volta às aulas. O que você acha disso, Siqueira? Você é contra ou é a favor disso? É complicado, eu acho desnecessário, eu não sei por quê. Eu acho desnecessário, sabe? É mesmo que tatuar no braço, lembra do tempo, aquele tempo antigo, né? Sabe aquele 1940, né? Que era tatuar do povo para identificar, né? Para entrar no trem, depois tomar um chuveiro lá, sei lá. Olha, é complicado, é complicado. É muito delicado, né? Acho desnecessário, porque, primeiro, estão pedindo também nos bares agora esse tal de passaporte. Passaporte. Já criaram passaporte falso, sabendo, né? Já tem rede vendendo. Tem. Vocês sabiam disso? Sim. É porta de barra, tem. Quer tomar um, é? Está sem passaporte? Está aqui, olha. Aqui é o fã. Aqui é bem que a Polícia Federal, a gente se pede na hora o passaporte. Toma aqui. Então, tem um negócio aí que eu não concordo muito, mas é um direito meu, né? De concordar ou não. Eu só lamento, eu só lamento, porque tudo que é obrigado é ruim, eu não sei. Tudo que é obrigado para mim, eu fico me abarrando, eu fico me dando, me dá uma agonia, uma coisa, eu não... Sabe a palavra obrigado? Sabe, sabe, Amaral? Sabe, Dante? A palavra obrigado me deixa preocupado, entendeu? Me deixa muito preocupado. E esse filme eu já vi. Senhoras e senhores, fiquem com ela. O sorriso mais bonito do Brasil, Daíra Morim. Tante graça, ele é o meu amor, se vejo ele e passo mal, quem é? É o Amaral. Ganhou até música agora. Crítica, notícia, boa noite. Camus.